Música Está chegando ao fim na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília a sétima edição da Jornada de Direito Civil Ministros, juízes, desembargadores e representantes do direito apresentaram cerca de 300 propostas de enunciados sobre o Código Civil Nestes dois dias da sétima edição da Jornada de Direito Civil seis comissões de trabalho foram formadas para discutir as propostas de enunciados selecionados guarda de filhos, pedido de herança, biografias não autorizadas indenizações e planos de saúde foram alguns dos temas em discussão Essa instigação do debate científico acadêmico em torno dos grandes temas eu diria do direito positivo a nível de materializar aquilo que a cidadania espera serve de incentivo para que todos nós, tanto da comunidade acadêmica como da comunidade jurisdicional, da magistratura como um todo venha ao atendimento desse reclamo As comissões foram formadas por professores e especialistas convidados por representantes de instituições, por elas indicados e por autores de proposições encaminhadas ao Centro de Estudos Judiciários do CJF e aceitas para discussão cerca de 300 pessoas, entre ministros, juízes, desembargadores membros do Ministério Público, delegados, advogados e estudantes participaram do encontro Como se estivesse discutindo o futuro da interpretação do direito como ele está hoje, como ele deve ser amanhã Então nós tivemos muitos pontos interessantes a discussão foi muito boa, muito proveitosa dois dias de muito trabalho Agora, no final da tarde, todos os participantes se reuniram para fazer um balanço das quase 300 propostas denunciadas sobre o Código Civil que foi encaminhada à coordenação científica da jornada Esse encontro vai gerar um documento que servirá como base para que a magistratura repense e atualize os conceitos da lei civil Nós construímos em cima do texto legal de modo a tirarmos interpretações que viabilize a eficácia do direito que viabilize a realização do direito e consequentemente assegure as regras que garantem, digo, a cidadania Daqui a pouco vai ser divulgada uma carta que reúne propostas que serão discutidas em diferentes comissões formadas por juízes, desembargadores, membros do Ministério Público e Acadêmicos Música 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 Música